Música Olha, vem comigo aqui, nós falamos de corrupção, gente que meteu a mão no dinheiro. Segundo o Ministério Público, levaram aí 20 milhões de reais dos cofres do município, no caso Sanás. Pelo menos é o que está dizendo ali o Ministério Público, são 19 milhões e uns quebrados. É dinheiro pra caramba, dinheiro pra caramba, que poderia ter sido revertido à população. Como no caso dessa senhora que nós vamos mostrar a reportagem agora. Uma mulher de mais de 100 anos e que se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, porque ela tem somente um sonho. O sonho dela é ter a casa própria, um local pra poder receber os amigos e parentes. 100 anos de espera! E o governo não foi capaz de oferecer condições. Nós não estamos dizendo aqui que é dar a casa de graça, mas oferecer condições. É pra essa moça e pra essa senhora que nunca teve condições, não teve dinheiro. Não teve a chance de ter a casa própria. É um tapa na cara da sociedade, como diz o nosso Datena. É uma coisa terrível. Olho na notícia. Na certidão está registrado o dia em que esta mulher nasceu. 2 de abril de 1911. Já são 102 anos de dedicação à família. Dona Maria da Glória tem 16 filhos. Criar todos não foi uma tarefa fácil, mas hoje o mais difícil pra ela é conseguir lembrar o nome de cada um. Tarsílio de Oliveira. Sebastião e... Tarsílio. Anacílio aí. Aí fala, já esquentou a cabeça. Pode falar o resto. Mineira da cidade de Santana do Deserto, a idosa se mudou para Campinas há mais de 40 anos. Aqui, ela e o marido trabalharam durante muito tempo na roça, mas o dinheiro que ganhavam nunca foi suficiente para comprar uma casa. Por isso, sempre alugaram imóveis para morar com a família. Depois que o marido morreu, a luta para sustentar os filhos ficou ainda mais dura, mas ela conseguiu vencer. Eu e meu esposo trabalhamos muito com Deus na frente, criamos eles. Você vai ter orgulho agora? Tenho. Meus filhos foram muito obedientes, né? Hoje, Dona Maria da Glória mora com uma das filhas. A convivência é bastante tranquila. Carinhosos, todos adoram ter a matriarca por perto. Mesmo assim, com mais de 100 anos, ela continua sonhando em ter a casa própria, onde poderá receber toda a família e os amigos. Fazer café, lavar uma roupa, cuidar na minha casa, né? Meus netos, meus filhos, o neto vai lá visitar a avó. A avó não quer ficar sozinha, tem bastante neto, né? Deus pode ir com Deus na frente, né? Tem vezes que ela chora aqui, que quer a casinha dela, quer ir embora para a casa dela. No mês passado, quando assistia à televisão, a mulher centenária viu uma propaganda do governo federal, que falava do programa Minha Casa Minha Vida. Para ela, esta seria a chance de realizar o sonho de ter uma casa. E ela sempre falava, olha, está entregando tantas casas do programa do Lula, do programa da Dilma. E ela sempre gostaria de ter a casinha dela. Aí eu resolvi escrever ela na Coab, né? Porque é um programa do governo. Eu acho que pela idade dela não precisava nem ir para o sorteio, sabe? É, gente de idade, pessoas especiais, deficientes, precisava nem ir para o sorteio. Tinha que ser direto. Os filhos e os netos garantem que se Dona Maria da Glória se mudar, vão sentir muito a falta dela. Mas nunca a deixarão sozinha. Eu vou lá, porque eu moro lá e eu venho todo dia aqui cuidar dela. Então, para mim, é indiferente. Onde ela estiver, eu vou. Enquanto aguarda o dia em que vai abrir a porta da própria casa, a idosa cuida das plantas da filha. Olha, eu vou aguardar vocês, para vocês ficarem bonitos, ficarem formosos. Esse é o remédio que dá para elas, né? Aí elas ficam todas formosinhas. Religiosa, Dona Maria da Glória reza para ser sorteada. Se Deus me ajudar com a vida e a saúde, tá bom. A senhora vai realizar o sonho? É, tem. Não sei se demorar muito também, né? Porque Deus é que sabe, né? Olha, o que me irrita, né? É uma história maravilhosa. Uma idosa que tem tudo que ela poderia ter, né? O carinho dos filhos, uma vida longa, né? De uma vida dura, mas de felicidade. Só que o mais importante, que era a dignidade de ter a casa própria, de ter o cantinho dela, ela não conseguiu conquistar por pura incompetência dos nossos políticos. Por pura incapacidade dos nossos políticos de olhar para quem realmente precisa. Cozado, nós estamos falando no programa aqui de gente que meteu a mão no dinheiro público, de gente que desviou milhões. Com esses 20 milhões aí que, segundo o Ministério Público, recebeu aquela quadrilha liderada pela Roseli Santos. Quantas casas não dava para construir, hein? Quantas casas não dava para construir? Mas nesse país nosso aqui, o idoso, né? A pessoa de idade, o aposentado, fica jogado às traças. Fica desse jeito aí, ó. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Pô, amanhã é o aniversário dessa senhora, da dona Maria. Nós vamos cobrar a Coab, né? Nós vamos cobrar a Coab por uma resposta. Não é possível que eu não dê para encaixar essa mulher aí em algum processo. Já falharam lá atrás, porque não verificaram a real necessidade, enquanto milhões e milhões iam para o ralo da corrupção nesse país. Ah, brincadeira, hein? Boa sorte aí para a dona Maria da Glória e conte com a gente sempre aqui, viu? Vem comigo, olha. O corpo de um estudante de 17 anos foi encontrado durante a manhã de hoje no bairro Campos Elísio, em Campinas. Ele foi morto com 14 tiros e pode ter sido vítima do Tribunal do Crime. O Alex Ferreira é quem conta essa história para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Uma troca de tiros entre criminosos fez mais uma vítima em Campinas. O Jardim Campos Elísios foi o campo das cenas de guerra. A vida de um adolescente perdido para o crime foi tirada na noite de ontem. O estudante Celso Marques da Silva Santos, de 17 anos, foi morto após ser baleado na rua em que morava. O crime aconteceu nesta rua. Eram 11 horas da noite, quando criminosos trocaram tiros por aqui. Um adolescente que passava pelo local foi alvo dos disparos. A polícia atendeu o chamado dos moradores após ouvirem o barulho dos tiros no bairro. Ao chegar no local, encontraram o corpo do adolescente ainda no chão. O jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A violência praticada na região chamou atenção pela brutalidade. O adolescente sofreu 14 perfurações. Próximo ao corpo dele, foi encontrado cápsulas deflagradas de uma pistola 380. Em depoimento à polícia, familiares do estudante afirmaram que ele era usuário de drogas e também estava envolvido com o crime. Celso foi enterrado nesta tarde no cemitério dos Amarais. Olha, mais um crime cometido no Campos Elísio. Essa história de tribunal do crime é terrível, porque o tribunal julga e o tribunal mata. O tribunal mata, estuprador, quem entra no caminho das quadrilhas. É isso que está acontecendo, infelizmente. Olha, a polícia está investigando o caso que está registrado no setor de homicídios e proteção à pessoa. Tem mais um rápido intervalo comercial. Olívio, se alguém falou lá no caso Sanasa, deixa eu ver a Karina Rica, está aí a Karina posicionada? Porque lá no caso Sanasa, daqui a pouquinho a Karina vai trazer para a gente o que a gente pode dizer a respeito da Roseli Santos, a chefona da quadrilha, segundo o Ministério Público, e os outros agentes públicos ouvidos nesta tarde. Será que falaram ou não falaram? E depois do intervalo a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí